Salve nação, vamos para as notícias do Flamengo, o Megão venceu ontem, a rodada do Campeonato Brasileiro ajudou a gente, os resultados foram bons e aqui eu vou trazer as notícias do Flamengo dessa quinta-feira, tem uma nova proposta na mesa por Matheus Gonçalves, pois é, ele pode sair do Flamengo e negócio travado, a renovação de Lohan está travada e aqui eu vou trazer para vocês toda a verdade, tá bom pessoal? Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, que é de suma importância, fazer a sua inscrição aqui no canal, aqui todos os dias eu estou trazendo vídeos relacionados ao Flamengo, tá bom? Vamos começar falando sobre a renovação travada de Lohan, porque o Lohan já completou 18 anos e como tudo estava caminhando bem, ele estava jogando, estava atuando, o jogador assim que completasse 18 anos iria assinar um novo contrato com o Flamengo, um contrato com o time profissional, porém, a negociação, a renovação nesse momento está travada. As escolhas do Tite em relação ao Lohan também tem atrasado a renovação de contrato da joia com o Flamengo. O staff do atleta dificultou as tratativas nos últimos dias, porque estava esperando saber qual seria a atitude do treinador em relação à utilização do meia. A situação avançou um pouco nesta semana, mas estava travada por conta disso. A expectativa é que as partes cheguem a um acordo na semana que vem para ampliação do vínculo. Lembrando, o Lohan, depois que foi vaiado pela própria torcida do Flamengo em um jogo no Campeonato Brasileiro, ele parou de configurar com frequência no time principal, ele foi cortado dos últimos jogos, no jogo de ontem contra o Vitória ele não foi relacionado, jogou o Brasileirão Sub-20 com a camisa do Flamengo, inclusive o Flamengo venceu de virar do Botafogo e o Lohan marcou um dos gols da partida, foi dois anos no Flamengo, o Lohan marcou o primeiro gol, um gulaço, e está travada essa renovação do Lohan. Então essa é a verdade sobre a renovação de Lohan no Flamengo, acho que o Tite está blindando ele por conta de todas as críticas e tal, e acho também que ele está demorando, acho que é bom colocar o garoto no segundo tempo nos jogos, para tirar aquela pressão e tal, é claro que ele teve várias sequências no time titular e sentiu um pouco, mas é um garoto, acho que conforme o tempo vai passando ele vai amadurecendo, mas tem que configurar mais no time principal, tá bom pessoal? Vamos mudar de assunto e trazer uma informação sobre o Maximiliano Araújo, do Toluca do México, jogador da seleção Uruguaia, meia atacante, e vários portais, principalmente do México, estão colocando o jogador no Flamengo, estão soltando notícias, onde essa notícia diz que o Flamengo tem interesse na contratação desse Uruguaio, e segundo pessoas de dentro do Flamengo, a informação é do jornalista Vene Casagrande, é que a diretoria do Flamengo nega essa informação, diz que não tem interesse em Maximiliano Araújo, meio atacante uruguaio, que atualmente atua no Toluca do México, tá bom pessoal? Mudando de assunto e continuando falando sobre o mercado da bola, porque o Flamengo segue negociando com o Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do Matheus Gonçalves, agora eles colocaram uma nova proposta na mesa para o jogador, a notícia é do Globo Esporte, Red Bull Bragantino insiste por Matheus Gonçalves do Flamengo, mas os clubes divergem sobre porcentagem, O Bragantino, que inicialmente ofereceu 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador, aumentou a oferta para 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais, por 70%. O Flamengo gosta do valor oferecido, mas quer repassar apenas 50% dos direitos econômicos do meio de 18 anos. Os clubes seguem conversando e a negociação tem grandes chances de evoluir. Eu trouxe no vídeo de onde o Flamengo não vai facilitar a ida do Matheus Gonçalves, apesar de gostar da proposta, o Flamengo não vai facilitar a negociação, aqui no Anotis está dizendo que o Flamengo quer ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador, e o Bragantino quer 70% e a negociação vai seguir. O Flamengo vai fazer o jogo duro por conta daquela negociação envolvendo o Léo Ortiz, que o Red Bull Bragantino fez um jogo duríssimo, quase que não liberava o jogador e o Flamengo deve devolver aí essa situação na mesma moeda. Agora é uma pena, né? O Matheus Gonçalves surgiu aí como uma das grandes promessas da base rubro-negra e infelizmente com o técnico Tite ele não joga. Contra o Fortaleza, que o Flamengo empatou por 1x1, ele acabou entrando, empatou não, acabou perdendo para o Fortaleza, ele acabou jogando aí todo o jogo, atuou bem, mas depois na partida seguinte contra o Criciúma, ele sequer entrou no jogo. Ontem contra o Vitória, ele acabou entrando no finalzinho da partida, naquele abafo, mas não fez muita coisa, tá bom, pessoal? Ontem a rodada do Campeonato Brasileiro teve aí o seu início, acaba hoje com Corinthians e Grêmio e a rodada foi boa para o Flamengo, porque o Botafogo empatou com o São Paulo lá no estádio do Morubi por 2x2, o Botafogo segue líder com 40 pontos, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1x0, o Palmeiras parou nos 36 pontos, o Flamengo venceu o seu jogo, foi a 37 e o Bahia empatou fora de casa contra o Atlético-Guaniense em 1x1, então a rodada ajudou muito o Flamengo. Eu quero falar sobre o Gabigol, que novamente ele entrou bem e dessa vez foi decisivo. Ele tinha entrado bem contra o Fortaleza, mostrando o serviço, mas o Flamengo foi derrotado, ele entrou bem contra o Criciúma e marcou o gol da vitória, e agora ele entrou contra o time do Vitória, deu assistência, entrou bem, quase marca ali dois gols, entrou bem, deu assistência para o Carlinhos, e é isso que a gente quer ver do Gabigol, um jogador que seja participativo, um jogador que seja decisivo, que ajude o elenco, e é assim que a gente quer ver o Gabigol. E eu quero falar agora também sobre o Carlinhos, rapaziada, porque esse rapaz tem uma reviravolta na sua carreira muito grande, até outro dia ele estava jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, foi contratado pelo Nova Iguaçu, e fez um excelente campeonato carioca, e já foi contratado pelo Flamengo. E as oportunidades que ele está tendo, poucas oportunidades, ele está abraçando. Ele tem sete jogos com a camisa do Flamengo, e dois gols, dois gols aí contra times que estão ali brigando por alguma situação. Atletico Mineiro tentando brigar pelo título, ele marcou um gol, e ontem foi decisivo aí contra o Vitória. Eu achei impressionante a explosão dele. Ele é um jogador muito alto, mas quando o Gabigol coloca aquela bola para o Carlinhos, ele ganha na velocidade de dois zagueiros, chega na frente, e dá um tapa de três dedos tirando no goleiro. Um tapa onde a gente vê que o cara é diferenciado, a gente vê que o cara tem uma definição diferenciada. Então parabéns aí para o Carlinhos, gostei muito da atuação dele, mais uma vez decisivo, e aí a gente critica muito o técnico Tite, que é um técnico pragmático, que dificilmente ele muda esquema, mas ontem teve o dedo dele na vitória do Flamengo, né? Porque ele botou o Gabigol para jogar, o Gabigol deu passe, e ele botou o Carlinhos para jogar, e o Carlinhos fez o gol. A gente tem muitas críticas com o Tite, né? Às vezes o time fica um pouco desligado durante o jogo, mas quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. E esse jogo serve para um sinal de alerta ligado no Flamengo, porque não pode bobear. Todo jogo tem que entrar firme, todo jogo tem que entrar buscando a vitória, para que a gente no final conquiste o título do Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo do Flamengo é no domingo, quatro horas da tarde, o Flamengo enfrenta aí o Atlético Goianiense no estádio do Maracanã, tá bom, pessoal? Eu estou ficando por aqui, lembrando, peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, que ajuda demais o nosso trabalho, fazer a sua inscrição aqui no canal, e eu volto numa próxima. Tamo junto, e é nóis!